O povo lá da Paraíba A Chica não sabe de nada Que a filha é falada em toda a região A Chica não sabe de nada Que a filha é falada em toda a região O povo comenta que a zefa tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca Agora é doidinha porró O povo comenta que a zefa tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca Agora é doidinha porró A Zefa é muito assanhada Muito apetitosa e ajeitadinha Usando a calça bem justa Cintura apertada Fica bonitinha Os homens ficam quase loucos Querendo dançar Já com a zefinha E ela pro sino da conta Cacando de bar A noite doidinha E ela pro sino da conta Cacando de bar A noite doidinha O povo comenta que a zefa tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca Agora é doidinha porró O povo comenta que a zefa tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca Agora é doidinha porró O povo não dá paraíba Ander comentando numa boca só Que a zefa filha da chiquinha É muito assanhada Pra dançar porró Não pode ver um som Comer Fica enxerida Que chama a atenção A chica não sabe de nada Que a filha é falada Em toda região A chica não sabe de nada Que a filha é falada Em toda região O povo comenta que a zefa tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca Agora é doidinha porró O povo comenta que a zefa tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca Agora é doidinha porró Oh, cantou! Tchau, tchau!